Sabe, o coração às vezes chora, e o que? E ninguém se dá conta, porque não se vê, caralho! E aí, manos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui com o Rainbow Six. SID! Sim, é solo, é ranked, só vamos! Estamos aqui jogando na Favelite, a gente tem Imbana, mas não tem Thatcher, tem Twitch, ok, dá pra segurar. Seria um bom Termite, seria bom o Thatcher? Um Termite ou um Thatcher? Um Termite ou um Thatcher? Eu não sei, acho que eu vou meter um Termitones, ou um Capitão, porque a gente tá subindo a favela, estamos subindo um Termitão, vai. Eita, mas eu tô de 12, não pode, ok, Miracog, Pistoleta, Claymore, vambora, cuzão, estamos de volta, depois de dois dias sem vídeo. Tá dois dias sem vídeo, amigo, imagina quanto tempo que eu não tô sem jogar, vai fazer uma cara que eu não jogo um Rainbow Sixzinho. Eu falei, nossa, mano, eu tô com abstinência, velho, eu tô com abstinência. Ó, amanhã sai vídeo com os operadores, tá, porque eu achei que só um era pouco conteúdo, eu achei que o segundo era um operador legal de trazer conteúdo. Vamos avaliar possibilidades, interações, e é isso aí, mano, espero que vocês estejam ansiosos. Eu tô agora no Mundial, lá no dia 3, no dia 5, teremos aí a jogatina, né, aquela clássica que eles chamam os jogadores mais importantes, os influenciadores mais importantes do Rainbow Six, tá, da gringa, né, o Tio, o... como é que é o nome daquele, eu gosto muito daquele cara, tem o Tio, tem o... Ah, caralho, esqueci, velho, é com S lá, sei lá, esqueci o nome do cara também. Enfim, os caras boladão do Rainbow Six aí, global, estarão lá, né, não chamam o Patif nunca, porque não é o Patif, ninguém liga o Patif, enfim, é a vida, mas... Mas é muito legal que a gente acompanha, acompanha juntos e analisa aí os novos operadores, estou muito ansioso, espero que vocês estejam também, certo, mano? E vambora, solo ranked, faz um tempinho que eu não jogo, não joguei nem casual pra não aquecer a mira, pra ver se eu consigo jogar aqui very high, entendeu? Então, eu vou passar aqui por fora, tem um cara por ali, tem outro ali, eu acho que rolou câmera por aqui, velho, eu tô tentando olhar todos os ângulos aqui, opa... Rolou uma madeirinha quebreides, hein, rolou uma madeirinha quebreides aqui, ó, ali é sempre um problema, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, então, vou pegar um cover aqui, jogar um drone aqui em cima, eu... ah, eu acho que eu tinha salvo o meu drone lá de baixo, mas eu tô tão distraído, não, trocando ideia com vocês... Putem, dá pra abrir aqui, ó... Então, vai dar pra abrir aqui, assim, ó... Dá a cober, dá a cober, tô tentando... Vambora... Vambora... Acabou, ganhamos... Eles vão vir correr desesperado agora, GG... Acabou, 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 não tem o que os caras fazer não, mano... Acabou, leque, falei pra vocês que tinha acabado? GG, mano, a gente posicionou direitinho, mano, foi linda... Os caras moscaram, já começamos aí como? Plantando... Olha, pegou de costinha, de costinha, maluco, joga bem o speed ali, tem que tomar cuidado... Montamos direitinho, jogamos bem, vambora... Aquele cara provavelmente vai ruxar, então eu vou tentar jogar de Jäger... Deixa eu ver se eu tenho outra mira ou se eu tô só com a Kog nessa conta... Vou jogar de holográfica... Eu vou jogar de holográfica porque eu imagino que pelo menos um desses caras aí vai ruxar... Escritório, mano... Hum... É... O quarto do motoqueiro eu gosto também, mas é que os caras vão tá... Puta, escritório, velho... A história é esse que tava, né... É bom que são coladinhos, tem aquela entradinha meio chata ali... Mas se eu deitar aqui no cantinho, qualquer um que queira entrar eu consigo ver... Se eu ver o cara quebrando, eu tento agilizar ele, né... Eu tento fazer o pique dele antes dele me picar... Vambora, acho que vai ser o jeito aqui... Acho que esse aqui é um ponto maneiro pra defender... Espero que vocês gostem do Rainbow Six... Então como eu estava falando, eu não joguei as casuaisinhas pra aquecer a mira aí... Eu preferi vir direto pro jogo pra não fazer idiotice na hora de jogar a ranqueada... Só é até bom jogar assim, ranqueada direto, né... Foda que a mira tá fria, mas... Ah, dá pra jogar, mano... Dá pra brincar, dá pra brincar... Beleza, reforçar ali, reforçar aqui... Vamos tentar reforçar aqui porque é uma abertura meio chata, né... Vamos jogar arame nos lugares basicões... Ai... Caralho, a mira do Jaeger tá demorando pra entrar, é impressão minha... Eu joguei alguma coisa que a mira entrar rápida e aí automaticamente tá parecendo que tá demorando... Eu não coloquei os Jaegers, mano... Vou colocar um aqui que vai ficar em cima de mim... Já pode parar de se preocupar com as granadas... Vou colocar um aqui, porque protege a galera... Já pode parar de se preocupar com as granadas... Vou colocar um aqui, porque protege a galera... Uma bomba foi localizada pelos inimigos... Vão te detectar se continuar... Beleza, deu certinho... Tem cara embaixo, a trocação tá frenética... Eu tentando dar cover naquela sala ali... Por que eu tô recarregando? Não entendi... Ah, foi uma bala, sério... Fiz minha parte, né mano... Segurei os dois de cima ali, mano... Vambora... Preparando o sensor... Ai caralho, que su... Ó, foi bem o speed que eu falei... Esse maluco manja, velho... Tá no campo de futebol aí, querido... Esse maluco manja, velho... Esse maluco joga bem... Ganhamos mais uma... Beleza... Ah, dá pra ter ficado sem morrer, né... Mas eu demorei pra ver esse cara... Eu strafei pelo lado errado ali... Ah... Mas foi bem, foi bem... Foi bacana... Ih, esse maluco aí... Deu uma sorte também, mano... Só vamos... Uma rodada atacando... Uma rodada defendendo na favela aí... Já é quase uma garantia de pontuação na ranqueada... Ahn... Eu acho que... Puta, eu não queria repetir o Thermite não, Lex... Mas eu acho que eu vou... Ai, ai... Depois eu vou dar uma olhada... Vamos ver se eles tem Frost... Vamos ver como é que tá... Porque na última, se tivesse Frost... Eu acho que eu teria caído, hein... Tá uma adronadinha direitinho... Estamos mais uma vez aí com o kit... Eu vou soltar o desativador... Vamos ver se alguém quer pegar o desativador... Um... Não... Peguei o desativador então... Vambora... É aquele negócio... Você solta... Vamos ver se alguém assume a responsa... Ninguém assumiu... A gente carrega... Tenta jogar um pouco mais safe... Limpar um ponto... Eles vão provavelmente repetir o spot... Dessa vez eu acho só que eu vou melhorar um pouco a movimentação... Eu vou primeiro por fora... Vou tentar termitar as paredes... Pra eles terem mais pontos pra se preocupar na hora de defender... E depois eu talvez entre pelo mesmo lugar... Eu acho que talvez seja uma boa estratégia... Vamos subir com o drone pela garagem... Começou ali a destruição de drones... Eu acho que tem que ter um drone por aqui... O drone localizou uma bomba... Eu queria ter certeza do spot... Aí vamos ver o seguinte... Ai, cacete... Eu ia pular agora, velho... Tava preparando espaço aqui... Devia ter pulado um pouco antes... Para de marcar... Para de marcar... Não precisa marcar não, pessoal... Deixa um drone bem posicionadinho aí... Bom, beleza... Eu solto o drone lá de cima... Vambora... Repetir a entrada que a gente fez na última... Talvez eles se protejam... Mas eles não perderam pelo desativador, né... Eles perderam na trocação mesmo, velho... O cara ruxando... Pasta... Tem que tomar cuidado... O desativador está com a gente... Como eu falei... Eu quero perturbar um pouco... Principalmente quebrando as paredes... Caralho... Mas já, amigão? Vou dar a volta... Estamos por aqui... Quebrar as paredes do campo de futebol seria por aqui, né... Quebrar as paredes do campo de futebol... Quebrar as paredes do campo de futebol... Quebrar as paredes do campo de futebol... Ai, 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 ai... Caralho... Droga, 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 droga... Não deu, não... Ah, não deu... Tá, eles estão escutando... Beleza... Os caras estão tryhardendo horrores aqui... Tem que tomar cuidado nessa... Não vai dar certo assim, não... Vambora... Tinha um cara embaixo... Provavelmente um Pils... Um Pils... Um Pils... Mandar aquele droninho aqui... Ih, caralho... Meu time todo desmantelado já... Seja, tem um... Tem um jammer aqui, velho... Carga em posição... Pronto pra detonar... Um agente aliado... O restante... Desativamento de bomba iniciado... Defesa desativadora... Jesus! Eita Porra O que foi isso Ai meu Deus Oh my god O que foi essa Roda Filha da puta O que foi isso Me responde Me responde mano Na moral Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Mentira eu não vou não Mano eu não faço ideia de quantos dias que eu tô jogando essa bagaça Damn bros Damn Na moral Para com isso Nossa Chupa minhas bolas Nossa Nossa Mano Eu não vou nem falar que foi pentakill Porque eu perdi noção das contas Eu peguei aquele primeiro de costas Eu peguei o outro no chão Aí eu peguei o outro ali Eu tenho a certeza de 4 kills Eu não tenho a certeza de 5 kills Foi muito rápido Nossa Oh damn Sério Esse vídeo mano Esse vídeo O que ele merece Foda-se Eu posso perder agora Os caras podem virar Eu caguei Por resultado dessa partida O que esse vídeo merece de like agora Não tá escrito irmão Não tá Não tá escrito não Na moral Para Para Só para Damn bros Ainda tô desacreditado Mas vamos aí Vamos nos concentrar Mais uma rodadinha linda Aqui nessa bagaça Vai tacando o dedo nesse like aí Que pô Eu mereço Eu mereço Mas pode não gostar de mim Pode não gostar dos meus vídeos Pode falar que eu sou ruim Pode falar que eu estrago a comunidade do jogo Pode falar o que você quiser Eu mereço seu like nesse vídeo Só sei disso Na moral Na moral Para 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 Nossa Na moral Cusão Tá bom Para aí Chega A partida já tá rolando Vamos aí Vitória é o que importa aqui Vamos posicionar essa bagaça aqui Eu não gosto muito desse spot aqui não Velho Acho dificílimo de defender Eu vou jogar aqui um pouco mais aberto Se alguém vier por aqui Eu deito Eu tenho visão daquele ângulo ali Então vamos meter aqui Um Skudex Belissimamente posicionado Beleza Também bem coberto Já metemos dois kills aí já Ia deixar os caras termetar essa porra não Mas o titãs ali já fez mais um E tá louco pra fazer o pentadeiro agora Eu vou jogar safe mano Caralho Olha aí o titã Eita Eita porra Tá louco mano O titã meteu o pentadele aí também Eu não sei se o meu foi pentadeiro Caralho Eu queria muito ter certeza mano Eu vou ter que assistir a gravação Nossa velho Na moral Taca o dedo nesse like Porque eu mereço muito essa ranked Um beijo pra vocês Até a próxima Tamo junto Valeu Eita porra